Agora eu vou receber uma turma aqui, muito especial. A gente gosta de receber grandes talentos aqui no nosso estúdio. Pessoal que acompanha o Maíra com Vida, a gente vê que tem um dom, que tem um talento diferenciado, que merece um destaque especial. E ela, que é descobridora de talentos, ela também é compositora e ela é orientadora teatral, a Patrícia Lenay. É ela que vai apresentar a turma, tá? O Davi, o João Henrique e a Lorena. Bem-vindos! Tudo bom, Pathy? Tudo bom, Maíra? Como é que eu sonho a ser pessoas assim, especiais, né? Que daí, dessa pessoa especial, a gente conhece outras muitas especiais também, né, Pathy? Tudo bom, Lorena? Com certeza. Bem-vindo, Davi. Oi, João. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado. E esse é o Davi. Tudo bom, Davi? Tudo jóia. Fica à vontade. Podem se acomodando. Davi e a Pathy, eu conheço lá da Escola da Juventude Criativa, né? Exato. A Pathy esteve aqui esse ano já. Já, com a Pérola. Junto com a Pérola, que também é um talento aquela menina, né? É um talento. Pathy do céu. O Davi, ele fez todos os arranjos de uma apresentação teatral, que por sinal, ela que desenvolveu, que realizou, né? Junto com as crianças da Juventude Criativa, que eu fiquei impressionada, viu? Davi, foi muito lindo o trabalho de vocês. Me chamou tanto a atenção que daí eu resolvi conversar com a Pathy. Dessa conversa, né? Surgiram aí o João, a Lorena. Falei, vamos trazer esse povo que o Maíra convida. O Davi, Maíra, é um parceiro, assim, de longa data. Entende? É um anjo mesmo, né? E nesse mundo de composições, né? Eu costumo dizer pra ele, assim, que eu só funciono com ele. É uma parceria. É uma parceria. Às vezes me vem a letra, uma melodia, e eu passo pra ele e ele já pega o violão. Ele capta. Ele é de uma sensibilidade, assim, incrível. Que bom, Tati. Daí deu certo. Daí deu certo. Ele tem o estúdio, né? Tem o estúdio. Ai, que legal, Davi. Queria que você contasse um pouco a sua história, enfim, o que você faz, né? Como que funciona o seu trabalho. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, viu? Ao vivo com você. Olha, a minha vida começou assim. Eu vim pra Maíra em 2006 e já em 2008 eu já estava sendo voluntário lá na Juventude Criativa. Nossa. Que antes era Juventude Católica. Sim. Sou músico há muito tempo e dando aula de música na escola nós ficamos parceiros, né? Porque música relacionada com pessoas maravilhosas, como a Patrícia e tantas pessoas que você conhece lá dentro. E eu estou lá até hoje. Que bom. Começou lá e lá ficou, né, Davi? Fora isso eu tenho o estúdio. Eu faço produção musical, né? Que legal. Música, então, é a sua maior paixão. Minha paixão é isso. Que legal. Bom, Pathy, e agora? Falando um pouquinho desses dois talentos. Explica pra nós. Como que você descobriu o João Henrique e a Lorena? Bom, a Lorena é suspeita, né, Maíra? Porque é cria, né? Ah, é sua filha. Ah, não sabia. Agora você falando tem a sua filha. Mas a Lorena, Maíra, veja bem. A Lorena, ela cresceu num mundo, assim, musical, né? Certo. Nesse mundo de música, composições. E ela estudou na juventude criativa. Ah, também. A Lorena estudou desde bebê, quando tinha o berçário, na juventude criativa. E na juventude criativa, sempre teve esse lance, essa coisa de artes cênicas, desde bebê. Agora nós não temos mais o pré-escola, só os maiores, né? Mas essa parte artística sempre foi muito bem desenvolvido na juventude criativa. E a Lorena já estava lá nessa época, pai? Já, eu estou lá há 25 anos. Nossa, é verdade. A gente tinha falado. A Lorena nasceu com quatro meses e foi para lá. Gente, por isso que é forte essa parte artística. E a Lorena, o Davi, o Davi foi o primeiro professor de violão da Lorena. Você sabe tocar também, mais ou menos? E aí, depois que ela saiu da juventude criativa, ela foi para a viola de arco. Que show. Mas aí, o que acontece? O Davi, eu falo que ele tem uma sensibilidade, porque ele também observa as crianças que têm talentos, né? E a Lorena já fez muitos trabalhos para o Davi, assim como outras crianças, jingos. Assim, quando a gente prepara musicais na escola, ele sabe, ele tem noção, porque ele é professor de coral, de música, ele sabe, olha aquela criança. O Davi é um anjo, assim, sabe? Que legal. E a Lorena, ela sempre gostou muito de música. Ela gosta, é um pouco tímida, assim, né? Mas, assim, ela, assim, Davi, assim, desde criança já encaminhou ela, né? Lorena, e aí, o que você me diz? Que estilo musical você gosta de cantar? Eu gosto de tudo, né? Então, eu tento cantar um pouquinho de cada coisa, sabe? Que legal. Mais para o MPB? Ou mais para o sertanejo? Não, eu prefiro mais o MPB. É, rock? Mais ou menos, eu gosto de alguns rocks, assim, eu sou bem eclética, musicalmente, dizendo. Entendi. E é isso que você quer para a sua vida, assim, a música ou não? Não. É só um hobby? Sim. Ai, que legal. O que você faz hoje, assim, Lorena? Hoje eu só estudo, eu estou no primeiro ano de ensino médio. Ah, tá. Quanto ano você tem? Desculpa perguntar. Mentira! Caramba, que mulherão que você tem, Paty. Arrasou. Ah, Lorena, canta um pouquinho para a gente, então, para a gente ouvir a voz de Lorena, ao som de Davi. Depois eu converso com você, tá, João? Pode. Já chego você. Regressar e reunir dois lados A dor do dia de partir Com seus fios enredados Na alegria de sentir Que a velha mágoa é moça temporã Seu belo noivo é o amanhã Eu voltei para juntar pedaços De tanta coisa que passei Da infância abriu-se o laço Nas mãos do homem que eu amei O anzol dessa paixão Me machucou Hoje sou peixe E sou meu próprio pescador Nossa É gostoso de ouvir, né? Tem que arrepiar, né, Paty? Você não me suspeita, né, Paty? Fiz até um vídeo aqui E depois eu posto nas redes sociais Que gostoso Mas, Lorena, você não pretende seguir a linha da música? E ser uma cantora? Ou você tem sonho de ser outra coisa? Tipo, seguir outra profissão? Eu digo ainda, né? Que eu quero fazer medicina Olha! Tudo a ver uma coisa Ah, mas que linda a profissão também Medicina não é para qualquer um Cantar, assim Eu costumo cantar no chuveiro, sabe? Eu não canto muito para fora Não, faz show Como o João Não, eu só canto dentro de casa mesmo Aí a minha mãe ouvi e falou Não, Lorena, canta, canta, canta Que linda Você cantou bem Sabe? Então ela sempre Incentiva, né? Ela me incentivou a Sempre Mesmo que eu não queira seguir essa carreira Ela sempre me incentivou a nunca deixar Esse dom que eu tenho Que tem de lado Que tem de lado, né? Então ela sempre me ensinou a Aprimorar ele, sabe? Aham Aperfeiçoar Isso Muito bem Parabéns, viu? Obrigada E você, João? Bom, me conta você, né, Paty? Faz a ponte aí Como que o João surgiu nisso tudo? O João Foi assim, Maíra O João, eu conheci ele numa roda de amigos, de músicos A Paty, gente, ela é olheira Eu falei que ela é descobridora de talentos Porque ela é mesmo Ela enxerga o talento, o dom nas pessoas, né? A Beryl é uma delas também E ele me chamou muita atenção No meio da roda Eu via uma luz naquele menino ali Foi uma coisa assim Eu falei Impressionante Na hora, né, João? Eu chamei ele de canto A Paty tem essa sensibilidade Eu falei João, você tem uma luz muito grande dentro de você E se você tinha o quê? 16 anos? Exato, né? Por aí, né? Hoje, quantos anos, João? 21 Ai, que legal E ele meio acanhado Ah, tá, obrigada Ai, que isso, né? Não botou muita fé É Essa é a palavra É, verdade Não acreditou É, porque assim Eu nunca Eu sempre cantei Em roda de amigos Com a minha família Mas eu nunca Queria Seguir Por esse caminho de cantor Sério, João? Nunca pensou? Nunca pensei Aí um dia Eu tive um sonho Nesse sonho Eu sonhei que eu tava trabalhando com isso Eu falei Caramba É isso que eu quero ter na minha vida É isso que eu vou fazer Ai, que legal Aí a primeira pessoa que me veio na mente Foi a Patrícia De quatro anos atrás Que ela tinha me falado isso Caramba Isso ficou matutando na minha mente Esses quatro anos E aí despertou a vontade de querer E aí você começou Você já tava? Você já cantava? Já tocava? Aí você começou a se dedicar mais? Aí eu comecei a dedicar mais Agora compondo, né? Com a ajuda dela Compositor Acho que foi a inspiração aí, né? A inspiração da Patrícia Com certeza Verdade Ai, canta Toca uma pra gente então, João Por favor Sua composição Pode ser? Pode ser Minha composição Vamos lá O que você tá fazendo aqui Com essa cara de inocente Até parece que foi o culpado De acabar tudo entre a gente Agora vem se arrepender Dizendo que quer voltar Diz que vai ser diferente Que agora vai mudar Mas você não entendeu Que o amor acabou O que era flor morreu Nossa chama se apagou Te desejo boa sorte Porque você vai precisar Mas pode dar meia volta Porque eu não vou voltar Tô muito bem desse jeito Tô vivendo bem demais Nessa vida de solteiro Eu não largo nunca mais Tô muito bem desse jeito Tô vivendo bem demais Nessa vida de solteiro Eu não largo nunca mais Mas você não entendeu Que o amor acabou O que era flor morreu Nossa chama se apagou Te desejo boa sorte Porque você vai precisar Mas pode dar meia volta Mas pode dar meia volta Porque eu não vou voltar Tô muito bem desse jeito Tô vivendo bem demais Dessa vida de solteiro Eu não largo nunca mais Caramba, João Olha que talento, hein? Parece música já de sucesso Exato, Maíra O João é muito talentoso E eu falei Menino, pega a caneta E começa a escrever agora E o ritmo, essa pegada gostosa Então Sua ideia também? Eu fui, eu Surgiu tudo na minha mente Em duas horas Eu consegui fazer E as outras aqui já cantando É fácil de decorar É fácil É uma música muito legal Ela fica na mente E o Davi ali, acompanhando na viola Sua linha então é sertanejo, João? Eu toco tudo Mas eu prefiro sertanejo Sertanejo Porque você pretende Eu pretendo Agora já comecei a fazer shows Tudo mais Aqui em Marília? Aqui em Marília mesmo Outras Já tem bastante convite pra mim E você sozinho ou banda? Eu por enquanto sozinho E quando assim Eu for continuar, né? Aí eu vou ter meus amigos Pra tocar junto É, a gente vai ter que montar Uma turma aí Pra te acompanhar Já estou montando Que legal Olha que sucesso Que orgulho, né? Que orgulho, com certeza Ai, que gostoso Ah, eu quero ouvir mais um pouquinho Pode ser, João? Pode ser Ai, que legal Davi vai acompanhar, Davi? Davi vai acompanhar Mais um, por favor Aproveitar a presença deles aqui Essa música é da Dona Patrícia Lenay Ah, homenagem, hein? Diz aí Diz aí Como é que a gente vai ficar Se você tem que voltar Eu não quero impedir os seus sonhos Você tem um futuro brilhante na vida Para conquistar, para conquistar Justo eu que só mexo com gado Me envolvi com a menina mais linda de biologia Primeiro lugar no vestibular Sua meta é fazer medicina Se tornar uma cardiologista E eu aqui tentando convencer esse meu coração Que peão também chora Quando você for embora Vai ter mais do que oito segundos para segurar Segura um touro bravo Mas pra isso eu sou fraco E com o pombo vai ser feio Na queda ele vai se arrebentar E bate no meio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ai, que chique Que bonita a letra Essa é a composição da Patrícia Da Patrícia, é Tava perguntando pra ela Foi a primeira música que eu fiz pra ele Ai, que legal Essa música foi a primeira música que eu fiz pra ele Nossa, essa daí vai ser pra sempre então, hein Essa tá no meu coração guardada Trancada há sete anos Gostosa também Isso, mas acabou Que agora ele tá compondo Pegando gosto, né, Patrícia? Nossa, e tá saindo músicas lindas Que legal Gente, muito bom receber vocês Eu queria assim Uma mensagem pra galera que tá assistindo o programa Sabe? Você, João Que vai fazer 21 anos, né? E teve uma pessoa que te deu um incentivo lá atrás Mas que te revelou, né? E, sei lá, viu você com outro olhar As pessoas que não acreditam muito em si Que às vezes não botam muita fé Sim, com certeza No começo O que você diria, assim, pra essas pessoas? Ah, o segredo é Vai parecer até meio cansativo falar isso Mas o segredo é sempre acreditar, né? Nos seus sonhos Se você tem um sonho Você tem que correr atrás dele, com certeza E eu tô correndo atrás do meu sonho Tô correndo atrás do meu sonho E a partir do momento que eu tô correndo E colocando Deus na minha vida Ele vai incluindo anjos dele Como o Davi, como a Patrícia Com certeza São os anjos que eu tenho na minha vida Então, a partir do momento que você crer que vai dar certo Tudo dá certo Não pode ter negatividade pra sua vida É isso aí O bem atrai o bem O bem atrai o bem, com certeza É a lei da atração Davi, você é muito querido A gente já percebeu E dá pra sentir Só de ter a sua presença Que Deus te abençoe também Quer deixar uma mensagem também, Davi? Pro pessoal que tá em casa assistindo O que você diria pra esse povo aí talentoso? Eu não sou suspeito de falar Mas eu tenho o prazer de falar Como produtor musical, né? Diria a mesma palavra do João Nunca desista do seu sonho E se você precisar de uma ajuda Eu posso te ajudar em alguma coisa Que bom Que bom saber que as pessoas podem contar com você Legal, é Eu acho que é omissão, né? A gente tem que se voar Tem que procurar ser amigo Procurar ser irmão Perfeito Ai, que lindo, Davi Se todo mundo pensasse assim O mundo seria muito melhor, né? Seria com certeza Com certeza Existe muita Ai, vaidade, né? Nesse meio Muita individualidade, né? Davi As pessoas são É complicado, assim, lidar com pessoas Mas seres assim Tão generosos Tão É... Abençoados É diferente, né? Energia é outra, né? Pathy Obrigada por você ter trazido Tá? Essa turma aqui no programa Eu que agradeço, Maíra E principalmente, assim, de saber olhar Tanto a criança na escola Como as pessoas que Deus colocasse no caminho da gente Poder, assim, sabe? Cumprir a missão É igual o Davi falou Exatamente Davi falou perfeito Muito bem Parabéns Obrigada Lorena E você? Ai, sucesso, tá? Pra você Que Deus te abençoe Tá? Quer deixar uma mensagem Pro pessoal que tá assistindo o programa também? Ah, se vocês têm o mesmo sangue do João Diga a mesma coisa que o Davi e ele disseram, né? Que é correr atrás E se você também canta e não quer cantar pra sempre Não deixa morrer, não deixa de lado, né? Porque tanta gente que quer cantar e não tem a oportunidade, né? Exatamente Não nasce com essa voz pronta, né? Com esse dom, é E tem gente que já nasce com a voz pronta Pronta Então é só não deixar morrer, assim Sim Porque é muito gostoso você cantar, sabe? Principalmente no chuveiro Ai, eu... Você sabe que uma das minhas vontades é saber cantar Nossa, juro, adoro cantar, mas não dá Não consigo É muito gostoso cantar, sabe? Igual a frase Quem canta, seus malhos espantam Seus malhos espantam É muito bom, né? Tem alguma música de vocês que vocês cantam juntos? Ou que vocês podem improvisar agora pra gente ir pro intervalinho? A gente pode cantar Do Djavan? Do Djavan? Pode ser Pode ser, Lorena Ó, a gente vai pra mais um intervalinho, então Daqui a pouco eu volto Porque tem mais um bloco muito gostoso, muito especial E tô esperando vocês E voltem sempre, tá bom? Vai ter o nosso Grandes Vozes Esse ano, se Deus quiser E vocês são ótimos candidatos, tá bom? Espero vocês lá, hein? Pode deixar Até já, então Vamos com a música A correnteza do rio Vai levando aquela flor E o meu bem já está dormindo Zombando do meu amor Zombando do meu amor Ou você vai me levar